Foreign Service Institute, Brazilian Portuguese Fest, Lesson 12, Page 12.1, In a Lanchonete, Ordering Lunch, Step 2, Hearing It, Dialogue for Listening. A senhora já pediu? Ainda não, eu vou querer um sanduíche de roast beef. O roast beef acabou. A senhora quer escolher outra coisa? Vamos ver. Como é o bauru? É um sanduíche quente de bife ou presunto com queijo e tomate. É muito bom. Está bem. Pode trazer um de bife. E para beber? Um suco de abacaxi, por favor. Mais alguma coisa? Não, só isso. Quanto tempo vai levar? Só uns minutinhos. A few minutes later. Que tal, bauru? Gostou? Gostei muito. Pode trazer um cafezinho e a conta, por favor. Aqui está. Pague na caixa, por favor. Pois não. Pague 12.2, Step 3, Seeing It, Sample Dialogue. Looking at the dialogue, listen again. Page 12.6, Step 4, Taking It Apart. Contextual Equivalents. Repeat in the space provided. A senhora já pediu? Ainda não. Eu vou querer Um sanduíche De roast beef Acabou Escolher Outra coisa Como é? Bauru Para beber Suco de abacaxi Mais alguma coisa? Uns minutinhos Uns minutinhos Que tal? Gostou? A conta Pague Na caixa Faça favor Additional Vocabulary Eating Establishments Churrascaria Confeitaria Sorveteria Doceria Pastelaria Pastelaria Pizzaria Pizzaria Bar Barzinho Barzinho Page 12.10, Step 5, Getting the Feel of It Pronunciation Practice A Repeat in the space provided Batata As batatas As batatas As batatas aqui As batatas aqui Casa As casas As casas As casas americanas Coisa Coisa As coisas As coisas americanas Estado Os estados Os estados Os estados unidos Homem Homem Os homens Os homens Os homens americanos Ideia Ideia As ideias As ideias americanas Ilha As ilhas As ilhas formosas Ordem Ordem As ordens As ordens importantes Outra As outras As outras artistas Rapaz Os rapazes Os rapazes Os rapazes italianos Os rapazes italianos Sua As suas As suas As suas ordens As suas ordens Visita As visitas As visitas As visitas importantes Be B Luisa Marisa Heloisa Isabel Isaac Isaura Elisa Souza Rosa Rosa Neuza Neuza Milza Luiz Antônio O Carlos Eduardo Marcos Olavo Eudes Osório Iris Úrsula C. Listen and repeat in the space provided Ainda não. Eu vou querer um sanduíche de rosbife. Repeat De rosbife Um sanduíche de rosbife Eu vou querer um sanduíche de rosbife. Ainda não. Eu vou querer um sanduíche de rosbife. Vamos ver. Hum... Como é o bauru? Repeat O bauru Como é o bauru? Vamos ver. Como é o bauru? Está bem. Pode trazer um de bife. Repeat Um de bife Pode trazer um de bife Está bem. Pode trazer um de bife Um suco de abacaxi, por favor Repeat Por favor Um suco de abacaxi, por favor Um suco de abacaxi, por favor Não, só isso Quanto tempo vai levar? Repeat Vai levar Quanto tempo vai levar? Quanto tempo vai levar? Não, só isso. Quanto tempo vai levar? Não, só isso. Quanto tempo vai levar? Gostei muito Pode trazer um cafezinho e a conta, por favor Repeat Por favor Um suco de abacaxi, por favor Um suco de abacaxi, por favor Um suco de abacaxi, por favor Pois não Listen to the question and repeat the answer in the space provided Número 1 Vamos à festa da embaixada? Que festa? A festa já acabou Vamos à reunião? Que reunião? A reunião já acabou Vamos tomar uma cerveja? Que cerveja? A cerveja já acabou Vamos comer mais um pouco? Que comida? A comida já acabou Número 2 O que é que ele gostaria de beber? Ele gostaria de beber um suco O que é que você vai comer? Eu vou comer uma salada O que é que ela quer pedir? Ela quer pedir risoto de frango O que é que elas vão tomar? Elas vão tomar no refrigerante O que é que eles querem beber? Eles querem beber uma limonada O que é que você quer comer? Eu quero comer um cachorro quente Número 3 Eu quero um sanduíche de rosbife E você? Eu vou querer uma pizza Eu quero um bauru E você? Eu vou querer um sanduíche de frango Eu quero uma pizza E você? Eu vou querer um sanduíche de presunto Eu quero um suco de abacaxi E você? Eu vou querer um pastel de palmito Eu quero uma limonada E você? Eu vou querer uma alaranjada Eu quero uma empadinha de camarão E você? Eu vou querer uma empadinha de galinha Número 4 Quando é que ele acabou o relatório? Não tenho certeza Mas acho que ele acabou ontem Quando é que o Luiz acabou de comer? Não tenho certeza Mas acho que ele acabou as duas Quando é que você acabou de falar? Não tenho certeza Mas acho que eu acabei às seis Quando é que ele acabou o trabalho? Não tenho certeza Mas acho que ele acabou segunda-feira Quando é que nós acabamos a lição sete? Não tenho certeza Mas acho que vocês acabaram semana passada Quando é que vocês acabaram de ler o jornal? Não tenho certeza Mas acho que nós acabamos hoje de manhã Quando é que eles acabaram o curso? Não tenho certeza Mas acho que eles acabaram o ano passado Número 5 Vocês gostaram do filme? O Carlos não gostou Mas eu gostei muito Vocês gostaram do teatro? O Carlos não gostou Mas a Inês gostou muito Vocês gostaram da peça? O Carlos não gostou Mas ela gostou muito Vocês gostaram do balé? O Carlos não gostou Mas a Iris e o Lucas gostaram muito Vocês gostaram da comédia? O Carlos não gostou Mas eles gostaram muito Número 6 Por que você não come mais um pouco? Porque eu comi muito Por que ele quer comer mais? Porque ele comeu pouco Por que você não comeu mais sorvete? Porque você comeu tudo Por que eles não comeram mais? Porque a Mercedes e o Eudes comeram tudo Número 7 Quando é que você recebeu o recado? Eu recebi ontem Não recebi? Quando é que o Euclides recebeu o pacote? Ele recebeu hoje Não recebeu? Quando é que eu recebi a carta de casa? Você recebeu em setembro Não recebeu? Quando eles receberam o aviso? Eles receberam segunda-feira Não receberam? Quando é que nós recebemos o dinheiro? Nós recebemos o ano passado Não recebemos? Número 8 O que é que ele pediu? Eu acho que ele pediu rosbife O que é que a Tereza pediu? Eu acho que ela pediu kibe O que é que você pediu? Eu acho que eu pedi cachorro-quente O que é que nós pedimos? Eu acho que nós pedimos suco de uva O que é que vocês pediram? Eu acho que nós pedimos frappé O que é que eles pediram? Eu acho que eles pediram sorvete de coco Número 9 Quando é que ela saiu da lanchonete? Se eu não me engano Ela saiu as duas Quando é que é que o Oswaldo saiu de casa? Se eu não me engano Ele saiu as três Quando é que você saiu do hotel? Se eu não me engano Eu saí as oito Quando é que nós saímos de Nova York? Se eu não me engano Nós saímos quinta-feira Quando é que vocês saíram da festa? Se eu não me engano Nós saímos as duas da manhã Quando é que eles saíram do museu? Se eu não me engano Eles saíram a tardinha Número 10 Você já almoçou nesta lanchonete? Eu ainda não almocei Mas ele almoçou Você já deixou o recado? Eu ainda não deixei Mas ela deixou Você já cancelou a reserva? Eu ainda não cancelei Mas ela cancelou Você já vendeu o carro? Eu ainda não vendi Mas ele vendeu Você já recebeu a carta? Eu ainda não recebi Mas ela recebeu Você já comeu feijoada? Eu ainda não comi Mas ele comeu Você já abriu o pacote? Eu ainda não abri Mas ela abriu Você já dormiu? Eu ainda não dormi Mas ele dormiu Você já dirigiu? Eu ainda não dirigi Mas ela dirigiu Eu estou com fome Eu também Vamos comer um pastelzinho? Vamos Onde você quer ir? Vamos Vamos à pastelaria da esquina Você já comeu lá? Já O pastel de lá é gostoso Eles fazem quibe também? Fazem Mas eu não gosto muito de quibe Então vamos comer uma pizza Ah Não Eu comi pizza ontem Já sei Eu vou comer um pastel de queijo E eu vou comer um pastel de palmito E uma empadinha Está bem E o que vamos beber? Eu vou querer um suco de laranja Para mim um chope Você pede isto todos os dias É verdade Eu gosto muito de chope Bom Da próxima vez Para variar Vamos comer uma feijoada Vamos Você paga? Pago, claro Page 12.18 Step 7 Variant A Selecting from a menu In a snack bar Repeat in the space provided A senhora já pediu? Ainda não Eu vou querer um sanduíche de roast beef Variant number one Ainda não Eu quero um sanduíche de presunto Variant number two Variant number two Ainda não Eu quero um misto quente, por favor Variant number three Ainda não Eu quero uma pizza com linguiça calabresa B Inquiring about a particular item on the menu O roast beef acabou A senhora quer escolher outra coisa? Vamos ver Como é o bauru? Variant number one Como é esse sanduíche? Variant number two Como é preparado esse sanduíche? Variant number three O que é que vem nesse sanduíche? C Ordering something to drink E para beber? Um suco de abacaxi, por favor Variant number one Um suco de uva Médio, por favor Variant number two Um suco de laranja Pequeno, por favor Variant number three Uma cervejinha bem gelada, por favor Variant number four Uma coca-cola bem geladinha, por favor Variant number five Uma guaraná sem gelo, por favor D Inquiring about the time for the order to arrive Mais alguma coisa? Não, só isso Quanto tempo vai levar? Variant number one Não, obrigada Quanto tempo vai demorar? Variant number two Por enquanto é só Quanto tempo demora? E Asking for the bill Que tal, Mauro? Gostou? Gostei muito Pode trazer um cafezinho E a conta, por favor Variant number one Estava muito gostoso Um cafezinho e a notinha, por favor Variant number two Estava muito bom Estava muito bom Pode trazer a nota, por favor Variant number three Estava delicioso Traga-me a conta, por favor This is the end of the recorded portion Of lesson 12 Estava-me a conta, por favor Tava-me a conta, por favor